Hoje nós vamos ver a parte de pecuária, vamos criar os bichinhos e ver no que eles podem ajudar aqui na base. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um mega tutorial de Oxygen Na hora Included aqui no canal. No nosso último mega tutorial nós vimos como resfriar a base e acertamos também a parte de prioridades dos nossos duplicantes. O último foi da parte de prioridades. Então agora todo mundo tem o seu trabalho, está todo mundo trabalhando muito bem aqui com os seus pontos de prioridade e de habilidade todos acertados. Bom, eu investiguei um pouco mais o mapa, ele é um mapa bem grande, eu estou tentando encontrar alguma fonte de água para a gente fazer algum episódio sobre como esfriar a fumarola de vapor frio. Mas por enquanto eu ainda não encontrei nada, então geralmente você encontra muito facilmente uma fumarola de vapor para poder ter água infinita aí, né? Se você acertar bonitinho. Mas no momento eu não consegui encontrar nada, vocês podem ver que eu já explorei bastante coisa do mapa, mas deixei um pouquinho aqui também para mostrar na nossa série, né? Então, muito do meu trabalho aqui que eu vou ter que fazer vai ser apenas derreter gelo para produzir água e a gente está conseguindo fazer isso aí até com um certo sucesso aqui, porque eu já aumentei muito a nossa quantidade de água. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos ver como criar os nossos bichinhos. Desde o começo do jogo nós temos aqui mucuras na nossa base e eles fazem um certo trabalho legal aqui, que eles comem minerais, comem alguma coisa e transformam em car... Vocês sabem, né? Transformam em carvão. E o carvão a gente usa a nossa parte de energia para poder alimentar as baterias. Muito bem, temos outros bichinhos também. Temos aqui os drecos que vão suprir a nossa base com a fibra de caniço, assim a gente não tem que ficar gastando água poluída para fazer... Para alimentar a planta diretamente, né? E temos também os vagalumes que apenas providenciam uma bela decoração para a base, assim a moral dos seus suplicantes vai estar sempre alta e você vai poder subir mais ainda o nível de habilidade deles. Certo? Então, vamos começar aqui vendo a criação de mucuras. Como que a gente pode fazer uma salinha para criar mucuras e ter carvão e talvez até as outras especialidades dos mucuras, né? O metal refinado também. Como criar mucuras para conseguir mais carvão? Muito bem, galera. Vamos começar com uma criação de mucuras. Eles já estão aqui faz tempo já e acabam morrendo, botam um ovinho antes de morrer, então sempre está nascendo algum mucura aqui para comer o que sobrar aqui no chão, né? Muito bem. Os mucuras vivem durante 100 ciclos e esses daqui estão selvagens porque a gente não está criando eles, né? E nas chances de ovo que eles têm aqui, eles podem se tornar um mucura, podem soltar um ovo que é de mucura normal e temos aqui a chance de mucurinha de pedra e mucurinha anciã. A mucurinha anciã, ela produz mais carvão com menos coisa do que ela come, parece. E a mucurinha de pedra começa a comer esses minerais que a gente não vai utilizar, né? Por exemplo, o arenito e outros minerais mais específicos aí. No momento nós estamos com esse problema de falta de energia, só quando o Thales está aqui correndo, quando ele não tem nada para fazer, né? É que a gente tem um pouco de energia a mais aí. Então, chega a hora da gente produzir um pouquinho de carvão. Para começar a nossa salinha dos mucuras, eu vou dar algum layout para vocês se aproveitarem dele já. Nós não temos a parte de entrega de material, né? Que fica aqui na parte de pesquisa. A primeira coisa que vocês têm que fazer é desbloquear a pesquisa do controle animal, que ajuda bastante a parte da incubadora e do sensor de criaturas. Então, eu já vou deixar pesquisando isso aqui também. Mas a parte principal é essa daqui, a parte de pecuária. Nós temos o ponto de soltura das criaturas, o alimentador, no caso dos bichinhos terrestres. Aí tem a parte dos bichinhos aquáticos, os pacus. Temos aqui o ponto de soltura de peixes e o alimentador de peixes para eles se alimentarem. E depois nós temos a estação de beleza pet, que é para eles cuidarem dos bichinhos. E a estação de tosa, que no caso do dreco, serve para a gente remover o pelo dele para fazer fibra de caniço, né? Essa parte de controle animal aqui vai exigir plástico. A gente ainda não tem o plástico, mas eu preciso da incubadora para acelerar o crescimento dos nossos bichinhos aí, né? Então, vamos deixar pesquisando aqui o controle animal. Se eu não me engano, o meu carinha, ele vai pesquisar quando tiver energia, mas a gente está sem, né? Então, o primeiro objetivo aqui vai ser criar uma salinha de mucuras. Vamos escolher algum local da base. Não importa se é quente ou frio, os mucuras aguentam uma grande tolerância aqui de temperatura. Nem sei se está mostrando aqui, mas tudo bem. Vamos apenas criar uma salinha. Eu vou tentar dar algum layout para a gente utilizar depois a parte desse... Opa, peraí, que são as habilidades? Eu estou indo na parte de pesquisa. É para a gente poder utilizar depois os braços do autocoletor. O autocoletor sempre consegue alcançar até 9 blocos em volta dele. Então, eu vou criar uma sala com 9 blocos de largura por 11 de altura, porque nós precisamos de pelo menos 96 blocos para caber 12 mucuras dentro da salinha. Vamos começar de uma forma bem simples. Podemos utilizar aqui portas pneumáticas, que vão ficar deixando o gás vazar aí, né? E vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui outra portinha para a gente entrar e sair dessa sala dos mucuras aqui. Os mucuras não precisam de tanto espaço. É mais um espaço... Eles só ficam na parte do solo, né? Então, nós podemos criar uma sala alta, que nós vamos utilizar aqui... Ah, peraí, não vou usar rocha ígnea para isso, não. Vamos utilizar talvez o granito, que já fica bonitinho também. Mas é um bloco comum, né? Então, temos aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nisso nós temos aqui 90 blocos de área, né? Então, mais um bloquinho aqui para ficar com 99. Só que aí nós vamos diminuir para 96. Então, tem uma forma bem legalzinha de fazer esse teto aqui da salinha. Que é colocar 3 de cada lado. Não, 4 de cada lado, né? E 1 no meio. Eu acho que é isso. Não, 3 no meio, assim. É como se fosse uma... Depois eu vou esperar eles terminarem nessa linha para ver se é essa medição mesmo. Na verdade, eu tenho que fazer 10 blocos de altura, né? Para dar 90. Então, é, tá certo. São 5, 10. E aí nós temos 91, 92, 93, 4, 5 e 6. Se eu não me engano é 96, né? É, deve ser isso, galera. São... É... Cada mucura precisa de... É... 12 blocos de espaço. Então, 12 vezes 8. Nós temos 96 aí, espacinhos. O que eu acho que é o máximo também da sala de estábulo. Que é a sala especial de cuidado dos bichinhos. Tá vendo ali, ó? 96 blocos no máximo. Então, nós podemos fazer essa sala desse modo. Para dar o espaço certinho para os mucuras. Eu acho que eu havia feito de um outro jeito que era assim, ó. Nós colocamos um bloco aqui no cantinho. E retiramos esses dois. Aí a sala fica com o formato melhorzinho. Como se fosse um pequeno estábulo mesmo, né? Porque é apenas uma parte de design. Vocês escolhem o jeito que vocês fazem a sua salinha, certo? A parte de cima não vai ser tão importante. Porque nós podemos... Os mucuras só vão ficar no chão. Então, nós podemos utilizar essa área aqui como uma área para colocar armazenadores também. Para guardar, talvez, o carvão que eles vão utilizar. Como ninguém consegue alcançar lá em cima. Vamos planejar primeiro a nossa sala. Vou colocar algumas escadas para eles poderem alcançar aqui. Olha lá, tem um mucura ali em cima já. Ele já sabia que ali ia ser a nossa salinha, né? Então, vamos fechando aqui rapidinho para eles. E aí vai ficar mais fácil para os nossos duplicantes alcançarem aquela parte de lá de cima. Opa. Olha aí. Certo, vamos fechar essa salinha. Eu acho que ali já vai ficar no formato de estábulo. E aí é só a gente esperar os nossos duplicantes. Eu acho que principalmente o Thales, né? Que vai construir essa sala aqui. Muito bem. Olha aí que legal. Pessoal trabalhando muito rápido. Vocês viram que depois que a gente acertou as nossas prioridades, eles vieram aqui diretamente fazer o nosso trabalho e não ficaram ocupados com outras coisas, né? Porque a gente escolheu mesmo o trabalho de construção primeiro aqui para o Thales. Certo, agora que nós temos a nossa salinha, vamos checar qual é o tamanho dela para ver se está ok. Assim que eles fecharem ali em cima, né? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Acho que está em prioridade 9. E se o Thales não tiver... É, o Thales está correndo. É como ele era o nosso construtor primário aqui. Vou ter que emprestar ele rapidinho. Acho que ele vai buscar lá granito. É, isso mesmo. Ele é o responsável pela construção da base por enquanto. Depois nós vamos aumentar o número de duplicantes aqui na nossa base para melhorar um pouco. Certo, agora temos a nossa sala e temos um quarto de 96 blocos, igual eu havia falado para vocês. Olha só que legal. Vamos planejar então a parte dos mucuras. Eu vou remover... Eu acho que depois dessas escadas vamos nos concentrar na parte de cuidados deles. Para a parte de cuidados, lembre-se que aqui no meio a gente vai utilizar depois... Eu vou construir como se fosse um armazenador aqui porque agora não tenho esse item, né? Nós vamos construir um... É, um autocoletor, um braço de autocoletor bem no meio da salinha. Então essa parte do meio aqui eu não vou utilizar. Como o autocoletor consegue alcançar até quatro blocos do meio dele, né? Se eu construir ele aqui, ele vai alcançar até esses quatro blocos. Eu vou deixar essa parte aqui do meio. Nós vamos aqui na parte de comida. Vou colocar o ponto de soltura de criaturas bem no meio da sala, tá vendo? Quatro para um lado, quatro para o outro. Ele fica bem aqui no meio. E a gente vai soltar os mucuras aqui. Agora, de cada lado, você vai poder colocar um alimentador específico para cada mucura. Ou então, aqui na nossa parte de estações, eu vou colocar a estação de beleza pet. Essa daqui é para os duplicantes cuidarem dos nossos mucurinhas para eles ficarem felizes e crescerem mais rapidamente aí. Então vamos colocar aqui. Desse outro lado, como a gente ainda não tem a pesquisa... Deixa eu dar uma olhada para ver se nós já buscamos... Não, parece que a gente ainda não tem a pesquisa da incubadora. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. Já temos um local para colocar os nossos mucuras. Vamos ver como é que ficou a salinha agora. Temos uma salinha de estábulo. Muito bem. Então vamos clicar aqui no gerenciamento do estábulo. E eu vou colocar os mucurinhas e mucuras por enquanto. Vamos colocar a prioridade de seis. Porque aí o pessoal pode trazer eles para cá. Para vocês buscarem os mucuras de outros locais e levarem até lá. É preciso alguém que tenha o trabalho de pecuária. A habilidade de pecuária. Então eu vou clicar aqui em capturar criaturas. A tecla N é o atalho. E ele vai aparecer esse ícone de enredinha aqui. Então algum duplicante que provavelmente vai ser aqui a Catarina. Já que ela está mexendo com agricultura, eu coloquei ela para pecuária também. Vocês podem ver aqui. Olha só. Ela gosta de pecuária ainda. Isso é muito legal. Então nós vamos apenas esperar que ela termine o trabalho aqui das plantas. Deixa eu ver como é que está a prioridade dela. Se estiver mais alta na parte da agricultura. E não da pecuária. Ela vai se importar mais com as plantas. Então vamos voltar aqui um pouquinho para a prioridade alta. E a pecuária também eu vou deixar alta. Agora talvez ela vai fertilizar mais alguma planta. E depois ela vai começar a buscar esses danadinhos aqui. E temos que buscar em outras partes da base também. Olha lá. Está vendo? Depois que a gente entende como funciona a pecuária. Ah, ela ainda está ocupada com a parte de fertilizante. Não tem problema. Depois ela busca eles ali. Então nós temos aqui 5. Olha só. Tem mais um aqui. Vamos já deixar ele pronto para ser capturado aqui. Acho que eu deixei em prioridade 9. Eu acho que sim, né? Muito bem. Temos um outro ali. Então... Ah, olha lá. Como eu coloquei prioridade 9, né? E as duas prioridades principais estão em muito alto. Olha lá. Ela amarra o Mucura. O Mucura fica ali com as perninhas presas. Coitadinho. E aí daqui a pouco alguém vai levar ele. Com a prioridade de suprir, né? Vai levar ele até o nosso ponto de criaturas aqui. Vamos colocar a prioridade 9? Talvez alguém já busca ele lá. Então nós temos 1. Mais 5 aqui. 6. 7 Mucuras. Vai sobrar apenas espaço para mais um Mucura. Olha lá. Já soltou. Agora nós podemos ver aqui no nosso painel de sala. Temos 2 bichinhos. Está certo? Ali 14 estruturas. 2 criaturas. E o espaço está ok ainda. Então, você colocando os Mucuras aqui dentro. Ele começa a perder a selvageria assim que vem alguém cuidar deles também, né? Vamos colocar a prioridade 7 aqui na estação de beleza pet. Deixa eu ver como é que está a prioridade das plantas. Está 7 também. Ah, ela está fertilizando aqui toda hora porque está a prioridade alta também, né? Deixar a prioridade 6 ali. Assim ela vai cuidar mais dos bichinhos. Comida, gente, está de boa aqui, né? Não precisa tanta comida assim. Então pode deixar um pouquinho a agricultura tomar o seu rumo ali tranquilamente. Vamos deixar aqui em prioridade 5. Sub-prioridade 5. Muito bem. O pessoal... Os Mucuras ainda estão no meio da cozinha aqui, mas depois eles vão retirar. Podem ter certeza. Enquanto nós estávamos esperando aí... Olha só, mais uma semente de planta do frio. Eu vou buscar... Ao invés de buscar isso aqui... Deixa eu ver se tem algum duplicante bom. Nossa, a Carol é boa porque ela é pássaro da manhã, mas é narcolética. Então ela pode dormir do nada. Plato lento não quero pegar agora porque é um pouquinho ruim. Tem mais 3. E culinária, só que gosta de comida melhor. E aprendizado lento. Bom, eu vou apenas buscar semente de planta do frio. Talvez no próximo a gente busca mais um duplicante, né? Se eu não me engano, eu acho que eu tenho duas sementes de planta do frio. Ou não? Porque eu aproveitei para buscar outras sementes aqui, né? Eu acho que não dá para a gente ver. É, não. Eu tenho... É duas mesmo, eu acho. Então, vocês podem buscar essas sementes de planta do frio no bioma frio, né? Igual nós buscamos lá. Ou aqui na parte da impressora. E aí, vendo alguma área da base que estava quente, Eu já coloquei ali, por exemplo, no nosso quarto, na plantação dos hangarvores. Já voltou na temperatura normal. E aqui embaixo, eu acho que eu não coloquei em local nenhum, né? Talvez eu vou colocar algum próximo dessa área aqui, da nossa bomba de gás, Para dar uma ajuda, talvez bem aqui no meio. Vamos retirar esse bloquinho aqui. A gente coloca um vaso e deixa ela ali apenas dando uma ajuda nessa parte, né? Muito bem. Agora que os nossos mokuras estão dentro dessa linha, Eles estão felizes, mas ainda estão selvagens. Então, nós precisamos de alguém que pare de mexer com a agricultura. Catarina, para com isso aí, por favor. E a gente possa cuidar dos bichinhos. E isso, tá vendo como funciona a sub-prioridade? Ela vai chamar os mokuras aqui, vai escovar, pentear, escovar os dentinhos. E aí, eles começam a ficar menos selvagens. Vamos clicar nesse aqui. A selvageria dele começou a descer agora a menos 55% por ciclo, certo? Então, tá vendo ali a mudança por ciclo, tá sendo 50%. Vai demorar dois ciclos, mais ou menos, para ele virar doméstico? Seria, né? E aí, quando ele está doméstico, a gente pode checar qual a capacidade dele de botar algum ovinho. No momento, ele estava comendo terra, então a chance dele de botar um ovinho de mucura anciã vai ser maior. Isso é bem legal. Porque a mucura anciã, se eu não me engano, ela come alguns materiais que a gente não vai utilizar. E vai produzir mais carvão. Olha só, agora como a Catarina está ligando mais para a pecuária, tá vendo? Porque a gente acertou as prioridades. Então, no momento, nós temos essa criação. E a Catarina vai cuidar dos mokuras. Agora, como é que funciona a parte de alimentação deles? Vamos, na parte de comida, colocar o alimentador de criaturas. Aqui nós vamos colocar incubador apenas para dar uma ajuda. E eu vou colocar um alimentador, talvez um em cada lado aqui. Porque a gente vai poder colocar ainda um alimentador de cada tipo de comida. Colocar aqui do lado um armazenador para guardar o carvão que eles fazem. Ou então utilizar o braço coletor para já levar o carvão direto para a nossa parte de energia. Eu vou falar sobre isso aí um pouco depois, né? E também um local para a gente guardar minerais para alimentar os nossos mokuras mais facilmente, né? Muito bem, enquanto isso, ela vai cuidando aí dos nossos mokurinhas. Já está com prioridade 9 na parte de construção. Só que o Thales deve estar correndo. A gente precisa realmente desse carvão. Vamos buscar alguma parte de carvão aqui. Para ele não ficar o tempo todo na bicicletinha lá. Vamos aqui na parte desse biomas. Sem furar ele aqui, né? Vamos buscar um pouco desse carvão. E já colocar na nossa parte de energia. Assim eles param de ficar indo para lá e para cá. O hidrogênio, o gerador hidrogênio está tentando funcionar aqui. Mas se acaba o hidrogênio já era, né? Vocês entendem isso? Eu estou com um gasto muito maior do que a gente está conseguindo suprir aí. Mas beleza, eu vou esperar eles terminarem essa parte. E assim que a gente tiver a construção dos alimentadores aqui prontas. Eu vou dar uma olhada em como a gente pode criar um mucura suave ou um mucura ansia. Muito bem, olha só. Nossa semente de planta do frio já foi entregue. E ela vai dar uma ajudinha aqui em esfriar tanto os canos radiadores aqui. Como também o oxigênio que sai da nossa célula eletrolítica, certo? Por enquanto eu notei um problema aqui. A gente deveria realmente isolar um pouco mais essa área. Para talvez colocar blocos adiabáticos aqui. Para não esquentar o bloco de carpete do banheiro. Mas depois a gente acerta isso aí. Agora nossas máquinas tem o carvão que nós buscamos ali do lado. E isso vai garantir algum tempinho. Até os nossos mucuras produzirem esse carvão. O Tales não quer sair ali do nosso gerador manual mesmo. Deixa eu ver se está em uma prioridade baixa. É, eu acho que ele não tem mais nada para fazer, né? Deve ser por isso que ele está ali à toa. Vamos ver se tem alguma outra coisa para fazer. Ah, tá bom. Ele pode esfriar aquela parte ali então. Beleza, galera. Temos aqui o nosso alimentador de criaturas. E nele nós vamos ter 5 tipos de mucuras aqui. O mucurinha é o filhotinho. Então não muda nada, né? São 4 tipos mesmo. Olha só, terminamos a pesquisa lá da nossa incubadora. Vamos aproveitar para construir ela aqui no meio. E ela vai dar uma ajuda na parte de fazer os ovinhos crescerem mais rápido. Só que vocês têm que ter noção que se tiver algum ovinho aqui dentro, ele vai contar como uma criatura. Então nós temos que ter dentro da sala sempre, talvez, 7 criaturas e um ovinho. Se tiver algum ovinho a mais junto com as criaturas, elas vão contar como uma criatura. E aí os bichinhos vão ficar irritados porque tem muita gente dentro de um local só, certo? Incubadora pronta. Nós temos que trazer energia também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos cabos. Aqui acho que tem uma potência a mais. Vamos trazer ele aqui pelo meio dos blocos, né? E daqui a pouco vem o Thales aí construir. Legal. Incubadora só vai funcionar se a gente escolher algum ovo para ela. E no caso nós temos... Olha só, temos um ovo de mucurinha anciã. Onde será que ele soltou esse ovo aqui? Vocês podem também escolher o modo contínuo para sempre crescer aqui um ovo de mucurinha. Do tipo que você escolher, né? No caso nós temos alguns ovos ali de... Pacu, Dreco, Bolha e Vagalume. Então vamos escolher aqui o ovo de mucurinha anciã para a gente ver que tipo de mucura que é essa daí. Vamos colocar nível 9 ali. E no momento os nossos mucuras têm uma chance de soltar um ovinho de mucura de novo, né? Um mucura de pedra. Ele... A probabilidade aumenta se ele for alimentado com rocha sedimentar. Legal. E o mucurinha anciã se ele comer terra. Então nós podemos colocar aqui nos nossos alimentadores. Na parte de mucura anciã, por exemplo. Vamos aqui em terra. Essa parte a gente pode escolher direto no mucurinha também, tá? E ele ativa para os dois, eu acho. E vamos aqui no outro alimentador. Vamos na parte de mucura de pedra. Eu vou colocar a rocha sedimentar. Vamos deixar uma prioridade 7 ali. Para eles trazerem comida para cá. Olha lá, o nosso ovinho de mucurinha anciã já está incubando. Os nossos pecuaristas vêm aqui dar um abraço na incubadora para ele crescer mais rápido ainda. Então quando o ovinho ouve uma canção, a taxa de incubação dele sobe 4 vezes. E aí dura apenas um ciclo, mas a gente vai conseguir incubar isso aqui muito mais rápido, né? Olha lá, eles já estão comendo terra. Coloquei rocha sedimentar aqui. Olha lá, que legal. Então vamos dar uma olhada no que acontece quando eles comem alguma coisa aqui. Eles já soltam o carvão que está ali no chão, olha só. Vamos remover agora essas escadas para a gente ter mais espaço aqui. Depois eu posso utilizar essa parte de cima da área dos mucuras. Como uma área para colocar armazenadores, por exemplo. Para a gente não perder esse espaço da base, né? Vamos começar tirando os bloquinhos de lá de cima. Ok, o Tari já vai desconstruindo ali. Ele vai ter que ficar subindo de uma escada na outra, né? Muito bem. E ok, desconstruímos tudo por causa da prioridade nossa. Vamos colocar aqui um armazenador qualquer para alimentar, para colocar os materiais de alimentação. E aqui para a gente colocar simplesmente o carvão para depois organizar para levar para a parte de energia, né? Então olha só, a parte de criação de mucuras é bem simples no tamanho aqui, né? Vamos na parte de mineral bruto. Eu vou colocar rochas de alimentar, que a gente viu que é um alimento. O arenito eu não vou colocar porque senão ele vai trazer todo o arenito para cá. E vamos colocar um pouquinho de terra aqui talvez, né? Poderia ter como escolher a quantidade de material que você coloca em cada armazenador, seria legal. Vamos aqui na parte de minério consumível e eu vou colocar o carvão para ser colocado aqui. Até com uma prioridade talvez um pouquinho mais alta, 6. E aí se cair alguma coisa aqui no chão, eles já colocam ali dentro. Vamos esperar o ovo de mucuria anciana nascer, está quase crescendo também. Enquanto isso, nós podemos ver como que o mucura produz o carvão. Vocês viram que eles comem as coisinhas nos alimentadores, eles vão gastando a caloria dele. Agora que ele está dócil, na verdade é domesticado, ele começa a mostrar aqui a quantidade de calorias que ele ingeriu. Então ele ingere alguma coisa do chão, ele come alguma coisinha e aí vai gastando calorias igual aos nossos duplicantes, né? Então vai perdendo ali 700 calorias por ciclo. Se ele estiver triste, igual ele está aqui, porque tem muita coisa aqui dentro, ele começa a... O metabolismo dele vai ficar mais lento e ele não vai produzir carvão como antes, né? Vamos ver por que ele está triste ali. Nós temos 9 criaturas, porque é lógico, o ovinho conta como uma criatura, igual eu havia falado para vocês. Nesse caso vocês sabem o que vocês podem fazer, né? Vocês podem eliminar o mucura aqui, vai se transformar em carninha para a gente. Mas por enquanto eu vou deixar desse modo, vamos ver o que vai acontecer depois. Bom, cada mucura vai comer toda essa dieta, que ele pode comer 140 quilos de areia, arenito, argila, rocha triturada, terra e rocha sedimentar. Esses são os mais importantes, certo? Porque ele está comendo ali 140 quilos. Na produção ou na excreção, ele vai produzir 50% da massa do que ele comer. Então, se ele comer esses minérios, ele vai produzir 70 quilos de carvão, que é o que a gente quer que ele faça, né? No caso da nossa mucurinha, ela vai produzir 100% do que ela comer, então é melhor ainda. Só que como não tão benefício assim, a gente vai gastar terra, né? Para fazer isso aí. Então é um pouquinho mais precário essa parte. A gente tem ainda, o que? 82 toneladas de terra, então dá para transformar isso aqui em 82 toneladas de carvão. Somente passando todo mundo aqui para a mucurinha anciã. Eu vou deixar numa questão de sorte aqui. Eles vão comer rocha sedimentar também. Mas vai ser meio que na sorte aqui, se eles vão poder se transformar em mucurinha de pedra ou em mucurinha anciã. Depois da mucurinha anciã, ela vai se transformar em mucura suave. E a mucura suave come minerais, tá vendo? Minério de... Minério de... Na verdade, ela come minérios, né? Minérios de cobre ou de ferro ou de ouro. E transforma isso aí em minério refinado. Que é bem legal se você não quiser fazer a parte aqui com granulador de rochas ou com refinador de metais, né? Então, muito bem. Eu acho que para a parte do mucura, eu já meio que falei tudo que a gente poderia fazer. Vocês têm que se lembrar depois que vai ter aqui, por exemplo... Vou colocar alguma construção para a gente ver. O nosso autocoletor nessa altura aqui, certo? Ele vai alcançar todos os blocos e vai ajudar bastante a organizar os itens aqui dentro. Para os aplicantes não terem que ficar vindo aqui toda hora para acertar. Olha lá, alguém comendo rocha sedimentar ali. É, tem que ficar acertando. Eles estão comendo arenita também que estava no chão, né? Acho que é dos blocos de lá de cima. Para não ter que ficar vindo ninguém aqui acertar os itens aqui dentro. Então, está tudo ok com essa parte. A gente não precisa mais mexer aqui. Vamos criar agora os nossos vagalumes. Olha só, acabou de nascer um vagaluminho aqui. Eles são muito frágeis, tá? Se ele cair na água, ele explode. Ele morre, tadinha. E eles também morrem por falta de comida e eu acho que pela atmosfera também. Se eu não me engano, é bem difícil você passar muitos ciclos tendo algum vagaluminho na sua base. Então, provavelmente, se você tiver com uma contagem de ciclos alta, talvez todos os vagalumes que tenham na sua base aqui no início já tenham morrido. Mas, tem essas salas aqui que a gente pode encontrar, que aqui já morreu um, ó. Geralmente, elas vêm com três vagalumes, mas nós já temos ali um a menos. Então, eles vão entrando em extinção, né? Então, vamos ver a parte dos vagaluminhos agora. Como construir um viveiro simples para eles, para a gente aumentar a decoração da base. Aumentando a decoração com uma criação de vagalumes. Muito bem. A regrinha de o espaço de 96 blocos funciona também para todos os bichinhos. Como nós já temos uma área para os mucuras, eu vou fazer alguma área aqui para os vagalumes bem do lado. A gente não vai criar muitos vagalumes ao mesmo tempo, então eu vou apenas construir uma sala apenas para conter eles aqui. Eu quero mais que eles fiquem fora da salinha e a gente pode tentar arranjar algum jeito de levar eles automaticamente para fora dessa sala depois que a gente criar eles, né? Vamos criar aqui uma pequena portinha. Eu vou subir bastante essa sala, porque nós temos aqui apenas seis blocos. E, se eu pudesse fazer a conta de cabeça, eu acho que seriam mais de 15 blocos de altura para ter 96 bloquinhos aí. Mas eu vou fazer apenas uma sala quase igual a dos mucuras ali, sem muita frescura, certo? Para a gente ter um espacinho a mais para os nossos vagalumes. Vou construir uma escadinha aqui, para a gente alcançar essa parte interna e escavar isso aqui também para a gente acertar. Olha lá, o pessoal está indo muito rápido, eu nem estou precisando mostrar algum outro tipo de trabalho para eles, né? Eles já estão indo aqui rapidão. Os nossos vagalumes também vão ser cuidados do mesmo modo, a gente precisa de uma estação de beleza para eles serem escovados e tudo mais. Vamos colocá-la aqui no canto da nossa salinha. No meio da sala eu vou colocar, ou em algum canto aqui, né? A gente pode colocar o nosso ponto de soltura para trazer aqui os nossos vagaluminhos. E vamos colocar também um alimentador de criaturas. Isso aqui quase que não precisa, porque o vagalume... Bom, a gente vai precisar de qualquer modo, né? Para alimentar eles. Os vagalumes vão comer o fosforito, tá? Que é bem mais simples de encontrar também, tem em abundância aqui na nossa base. Vamos colocar aqui para trazer os nossos vagalumes e vagaluminhos com prioridade 9. Só que vocês vão notar agora que é mais difícil buscar o vagaluminho. Se ele estiver voando, não tem como laçar ele aqui. Então a única coisa que a gente pode fazer para trazer ele para dentro dessa linha... Não é nem com ponto de criaturas, eu acho. A gente vai ter que colocar um armazenador para trazer os ovinhos ali dentro e jogar o ovinho no chão. Dentro dessa área aqui. Aí fica mais fácil para o ovinho cair e ele já crescer em cativeiro aqui, né? Muito bem. Na parte de alimentação aqui de criaturas para os vagalumes, nós temos aqui o fosforito, fruto da seda e fruto da seda grelhado. Todos os vagalumes comem fosforito, certo? Eles vão se alimentar e vão crescer desse modo. Só que nós temos aqui muitos outros tipos de vagalumes. Vagalume abissal, vagalume azul, vagalume coral, real e solar. Esses vagalumes comem um tipo diferente de comida aqui. O vagalume abissal é bem legal porque ele come o abissalito que a gente não usa muito, né? Só que nós temos que começar com o vagalume comum e depois alimentar ele com o fruto da seda. E ele vai se transformar no vagalume solar, se eu não me engano. Depois alimentando ele com o cogumelo frito, ele vai se transformar em vagalume real. E aí vocês vão vendo o tipo de crescimento dele a partir da chance de ovo. Vamos dar uma olhada aqui, eu acho que o vagaluminho não vai ter chance de ovo ainda, né? Nós precisamos desse aqui, trazer esses vagalumes grandes aqui para dentro dessa linha. Então olha só, a chance de ovo dele é vagaluminho comum, né? E temos aqui a chance de vagaluminho solar se ele comer fruto da seda grelhado. Então, cada um dos vagalumes, cada um desses tipos de vagalume, vão ter uma chance de se transformar num tipo novo se você alimentar com comida diferente, certo? Então, aqui eu acho que eu posso alcançar essa área. Deixa eu ver, olha só, já baixou o nosso nível da água ali, né? Eu posso andar aqui tranquilamente, sem molhar os pés. Vamos ver se tem algum germe próximo aqui. Hum, nessa parte, né? Mas dá para a gente alcançar por aqui, ó. Vamos fazer uma pequena escada então, talvez com prioridade 8. Para a gente alcançar ali, de forma tranquila. Acho que eu vou ter cloro ali no meio, né? É, não tem problema. Vamos fazer uma pequena escada de escavação. Olha só, deu certinho para a gente chegar até a nossa porta segura aqui. Legal, o Thales vai fazer a nossa escavação e vai deixar pronto para a gente buscar os vagaluminhos. Uma coisa que você pode fazer para atrair os nossos vagalumes aqui dentro, é utilizar a isca de criatura. Mas, infelizmente, nós não temos plástico para construir ela aqui e nem a armadilha de criaturas. A isca vai colocar um pedacinho de fosforito ali em cima para atrair eles para dentro da salinha. Então, a gente consegue trazer os vagaluminhos desse jeito aqui dentro, né? Por enquanto, como nós não temos nada disso de isca e nem nada de plástico, eu vou criar um armazenador aqui dentro. E nós vamos colocar os ovos de vagaluminho que nós encontrarmos, né? Enquanto eles vão crescendo e morrendo, eles têm uma chance de botar algum ovinho. E, no momento, nós fazemos ovinhos de mucura aqui dentro, né? Olha só a mucurinha anciã ali. Vamos ver outra coisa que nós temos que fazer também. É atualizar a nossa parte do ponto de soltura de criaturas. Então, agora que a gente tem aqui somente para soltar a mucurinha e o mucura, eu vou colocar a mucurinha anciã. E aí, eu acho que a Catarina vai retirar ele da incubadora e vai soltar aqui dentro da salinha. Se a incubadora estivesse em outro local, ela iria buscar lá para trazer para cá, né? Olha lá, o Thales colocou ali. Muito bem, vamos ver a quantidade de bichinhos que nós temos aqui. Nove ainda, né? Bom, vamos escolher alguma mucura que esteja muito velha, né? Acho que não vai ter nenhuma aqui, deixa eu ver. Ah, olha só, temos uma aqui que está bem no final da vida dela. A gente pode esperar ela morrer, né? Mas eu vou apressar que ela fez um bom trabalho até hoje. Vamos matando essa mucurinha. Provavelmente ela vai morder. Ela se transforma em carninha e nós temos aí oito criaturas dentro da salinha agora. Olha só que legal. A nossa mucurinha anciã tem uma dieta diferente da mucura comum. Ela consegue comer terra, limo, alga, fertilizante e terra poluída. Só que a diferença é que ela consegue excretar o carvão com 100% da massa consumida. Isso aí é muito bom porque a gente vai produzir mais carvão ainda do que a gente produziria somente com a mucura comum. E legal, vamos deixar os mucuras ali certinhos. Eu vou aqui na parte do armazenador. Vou colocar para armazenar ovos de vagaluminho. Só que nós temos que ficar atentos a essa parte aqui, galera. Porque se eu deixar o ovo dentro dessa parte aqui do armazenador, ele não vai crescer. Ele vai acabar morrendo. Então o ideal para a gente criar muitos vagalumes mesmo é nem utilizar o ponto de soltura de criaturas aqui por enquanto. Tem uma espécie de... eu não sei se funciona ainda nessa versão, mas vamos ver. Eu vou poder colocar aqui com prioridade 9 para a gente soltar os vagalumes e vagaluminho, certo? Dentro aqui nós temos uma sala de estábulo também, que no momento está com o tamanho de 64 blocos. Dá para a gente crescer até 6 bichinhos? Eu não me lembro. Eu não consigo fazer a conta rapidamente aqui. Eu acho que... Não consigo mesmo. Deixa depois a gente ver o quanto que dá para colocar de bichinhos aqui. Mas tem um jeito bom da gente colocar os vagalumes ali, meio que forçando a captura deles. Nós temos um ponto de soltura de criaturas aqui dentro dessa sala. E qualquer área fora da nossa base é ainda uma sala, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui esse vagaluminho voando. Se eu colocar um ponto de soltura de criaturas fora dessa sala, ele vai contar essa parte inteira aqui como se fosse uma sala. E aí nós podemos fazer uma coisa para os nossos duplicantes capturarem os bichinhos. Então, eu vou colocar um ponto de soltura de criaturas ali. E o outro onde a gente tinha bastante vagalumes lá, né? Vamos colocar o outro bem aqui no meio. Aqui também é outra sala. E olha só que legal. Vamos ver se o Thales não está correndo. Thales, para com isso. Vai construir, cara. Aí. Muito bem. Agora que isso aqui é uma sala, eu vou colocar para autolaçar o excedente de bichinhos que tiver nessa sala. E vou colocar em zero. Assim, eu não quero que fique nenhum bichinho nessa sala. Vamos colocar prioridade em nove. Então, como tem um bichinho dentro dessa sala. A gente está vendo ali, está armazenando um bichinho. Mas o máximo é zero. Alguém vai vir aqui e laçar esse vagaluminho. E depois nós vamos trazer ele dentro dessa linha. Porque nós estamos precisando dele aqui. Certo? Eu não sei se vai vir alguém aqui. Acho que a Catarina era para vir para cá. Mas ela está ocupada cuidando das plantinhas. Parece que a temperatura aqui da nossa sala aumentou. Vamos ver o porquê. A parte de temperatura. Ah, a nossa parte de água aqui parou de funcionar por causa que a água poluída evapora, né? Vamos ligar isso aqui de novo manualmente. Depois eu acerto essa parte. Mas aí nós vamos esfriando novamente o ar aqui para esfriar as plantinhas. Legal. Acho que você pode parar de agriculturar por enquanto, Catarina. Eu não sei se funciona isso aqui ainda, galera. Mas se não funcionar, não tem problema. Depois a gente coloca os ovinhos aqui dentro. E aí solta eles no chão e eles vão crescendo em cativeiro aqui. Certo? Uma outra coisa que a gente precisaria seria a parte dos plásticos aí. Para poder usar a isca de criatura. Que nós temos aqui. Ou a armadilha de criaturas também para buscar os bichinhos. E já colocar automaticamente em uma armadilha. Então nós vamos precisar de outra criação de bichinhos aí. Que no caso vai ser os Drecos. Vamos colocar mais uma escadinha aqui para a gente remover essa parte aqui de cima. Ou talvez escavar aqui por cima seria uma boa, né? A gente pega até esse mineral que estava à toa aqui. Muito bem. Vamos removendo isso aqui. E vamos então para a criação dos Drecos. Os Drecos estão em volta da base aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Geralmente eles ficam no bioma de selva. É nesse bioma que nós temos o fosforito que alimenta os nossos vagalumes. E os Drecos também produzem, né? Eles excretam fosforito. Então dá para a gente também criar os dois juntos aí para dar uma ajuda. Bom, eu vou dar uma olhada onde a gente pode buscar. Eu acho que esse aqui é o melhor local porque eles estão no vácuo. Eu não sei como é que eles conseguem respirar, mas tudo bem. A gente pode apenas abrir essa área aqui para esperar eles escaparem. Ou a gente vai buscando eles também e trazendo para a nossa base, né? Vamos produzir então uma pequena sala para os Drecos. Tem um esquema bem legal que eu já montei na nossa série sobre a automação da sala dos Drecos. Mas eu não vou conseguir replicar isso aí agora porque a gente não tem o braço coletor. Eu vou apenas criar uma salinha para a gente poder criar esses bichinhos aí em paz. Então vamos do mesmo modo aí fazendo a nossa salinha. Como fazer uma simples criação de Drecos. Muito bem, uma salinha para os Drecos. Como é que a gente vai começar ela? Geralmente o pessoal tem um pouco de problema para lidar com os Drecos porque eles ficam escapando da salinha deles. Então eu vou apenas tentar criar uma sala aqui. E o que acontece? Os Drecos eles andam nas paredes. Vocês viram eles aqui dando a volta nessa salinha, né? Vamos tentar escavar isso aqui depois. Colocar uma prioridade baixa aqui. Só que o que acontece? Quando a gente está criando os Drecos, eles ficam andando pelas paredes. Então eles conseguem escapar da sala se alguém te deixar a portinha aberta aqui. E eu não vou saber qual é a melhor forma de fazer uma sala de Drecos. Mas vocês podem depois deixar, por exemplo... Se não me engano, acho que são dois blocos de distância da parede. Porque se tiver um bloco só, ele consegue pular na parede e ele escapa quando a porta se abrir, né? Mas se nós fizermos essa salinha com alguns blocos no meio aqui, nós vamos poder soltar os Drecos aqui em cima dessa área. E aí eles não vão escapar depois. Tanto a parte de criação deles quanto a parte de alimentação tem que ser feita no meio da sala, certo? Os duplicantes tem que chegar aqui por escada para evitar que os Drecos saiam da salinha. Então nós vamos testar dois espaços aqui de distância da portinha. Provavelmente eles ainda vão escapar. Eu não vou ligar muito para isso. Eu quero apenas mostrar para vocês como que os Drecos sobrevivem aqui no game, né? Nós vamos precisar de até mais espaço depois para tosquear eles. Então, acho que precisaria até de mais espaço. Vamos fazer uma sala um pouco maior aqui para colocar plantinhas depois também. Não estou contando por enquanto a capacidade da sala, né? Os bloquinhos. Vamos apenas construir aqui uma sala bem longa na qual eles não possam escapar depois. Ok. Construímos aqui uma salinha. Nós vamos precisar também da estação de beleza pet. Sempre precisa dela aí para cuidar dos bichinhos. Vou colocar ela talvez aqui no canto. Ela tem que ser algo rápido para os duplicantes sempre subirem ali e chamarem os bichinhos, né? E do lado dela, galera, nós vamos utilizar a estação de tosa. A estação de tosa só funciona com o Drecos por enquanto, tá? Não sei se vai ter algum bichinho novo que vai utilizar ela. E serve para tosquear os bichinhos. Para a gente remover aí a fibra de caniço dele. Então vamos colocando aqui alguns cabos para deixar ligado já. Vou passando aqui pelo meio da parede. Gasta bem pouca energia. Temos que fechar essa salinha para se transformar em uma sala de estábulo, né? E eu deixei um espaço vago aqui na frente para a gente colocar algumas plantas para os nossos Drecos comerem. O que o Drecos come? O Drecos vai comer fosforito, se eu não me engano, também. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, não. Ele come o rangarvore, lírio milagroso e a pimenteira coquinho. E ele solta fosforito. Só que a diferença, galera, vocês estão vendo aqui que ele está mostrando o nome da arvorezinha. E é isso mesmo. Ele come a árvore inteira. Se não me engano, ele tem que comer duas arvorezinhas ou uma arvorezinha para se alimentar. Então eu recomendo a vocês não trazerem muitos Drecos para dentro da sua base, porque vai precisar de muita comida para cuidar deles, né? Vamos apenas retirando aqui. Então eu tenho aqui seis espaços para a gente poder colocar na parte de blocos de horta aqui. Vou colocar um bloquinho de horta. Acho que não com terra, porque a gente está usando terra agora, né? Vou colocar aqui seis bloquinhos para a gente poder criar os rangarvores. Eu já tenho ali um espacinho para poder colocar eles depois. Então tem muitos rangarvores que estão servindo de comida, né? Eles vão servir de comida para os Drecos agora. Vamos ver como é que ficou o espaço dessa sala. Acho que ainda não fechou, né? Ah, está inacessível ali. Vamos criar algumas escadinhas desse lado também, para eles poderem subir ali. E aí fica mais simples para a gente alcançar. Acho que eu vou arrancar essa escada aqui. Essa aqui também. Legal. Temos os nossos blocos de horta. Eu vou colocar aqui sementes de rangarvore. Vamos plantar ela e copiar as configurações. Por que eu já estou plantando o rangarvore? Geralmente você quer fazer essa criação de Drecos utilizando o Lírio Milagroso. Porque é muito mais fácil de criar ele. Ele só precisa da temperatura certa. Geralmente é uma temperatura alta. Então ele vai sobreviver de qualquer modo. Só que ele precisa de uma atmosfera de cloro. E aí você colocar cloro dentro da sala dos Drecos e acertar tudo. Tem que fazer um trabalho muito grande. Então eu não quero gastar o tempo de vocês tentando encontrar a melhor sala para os Drecos. Eu estou apenas construindo de forma igual vocês poderiam fazer. Tentando adivinhar como é que funciona essa parte do game. Então vocês que vão inventar uma salinha melhor do que a que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é só para a gente demonstrar. Por que eu estou usando o rangarvore? O melhor é o Lírio Milagroso que é o mais fácil. Mas o rangarvore ele causa uma mudança no Drecos. Ele tem a chance de se transformar em Drecinho Plástico. E aí como o nome dele já está entregando ali. Ele pode ao invés de crescer a fibra de caniço na costa dele. Ele pode crescer plástico na costa dele. E a gente pode tosquear esse plástico. E utilizar em outras coisas aí da nossa base. Agora tem um pequeno problema que eu acabei de me lembrar aqui. As coisinhas na costa dele. Os pelos do Drecos só crescem se eles estiverem em ambientes com hidrogênio. E no caso se a gente colocar hidrogênio aqui em cima. O nosso Drecos não vai conseguir alcançar aquela área lá. Então ele vai acabar não crescendo essa parte da costinha dele aí. Então eu tenho que fazer algum esquema. No qual o Drecos consiga dar a volta por cima dessa área aqui. Nós ainda possamos cuidar das plantinhas. Que elas ainda possam crescer. Só que tem uma área de hidrogênio aqui em cima da nossa base né. E você pode ver também que eu nem trouxe nenhum Drecos aqui. Nem tem como a gente trazer algum Drecos por aqui. Eu vou esperar o Thales desconstruir essa área. Nós vamos aumentar um pouco o teto aqui do nosso estábulo. E isso aqui vai ser um chão. Para os Drecos darem a volta aqui. Vai virar uma bagunça para ficar dando a volta em volta dessa salinha. Talvez eu tenha que reorganizar as coisas aqui. Mas eu acho que ainda assim vai funcionar. Vamos apenas construindo um estábulo maior aqui. Para poder colocar hidrogênio. Para crescer a fibra de caniço para os nossos Drecos. E também para poder trazer ele aqui dentro. Muito bem galera. Demorou para acertar aqui a nossa salinha. Mas temos um estábulo que eu acho que os Drecos não vão escapar né. Olha lá ele andando na parede. Eles já escaparam de lá. Não é um bom sinal para a gente né. Bom vamos capturar pelo menos uns dois Drecos para a gente testar. E eu acho que está em prioridade 9 né. É a Catarina já está indo buscar. Legal. Já vai buscar aquele Drecos. Todos os nossos espaços aqui tem dois blocos de distância. Para o Drecos não conseguir alcançar algum bloquinho e escapar né. Se ele encostar na parede de fora. Ele vai acabar saindo de lá. Então vamos agora no nosso ponto de sofrimento. Outro de criaturas. Vou colocar ali Drecos e Drecinho com prioridade 9. Para eles trazerem para dentro da nossa salinha. Na parte da estação de beleza e da estação de tosas. A gente vai deixar talvez uma prioridade 7. Depende aí. Uma sub prioridade 7 né. Depende do seu duplicante. E olha lá. O Drecos está felizinho agora. Eu acho que ele vai poder dar a volta aqui. Sem pular nas paredes né. Olha só ele vai andar aqui. Vai descer nesse bloquinho. Para poder comer as plantinhas. E nessa parte de cima. Nós vamos ter hidrogênio. Para os Drecos poderem crescer o seu pelinho aí. Para a gente poder tosar depois né. O pessoal está indo comer agora. Então vamos apenas trazer um pouco de hidrogênio aqui. Vamos dar uma olhada nos gases. Vamos aqui na parte de gás. E olha lá. Já tinha um pouquinho de hidrogênio ali em cima. Tem um pouco aqui também. Mas eu acho que a nossa produção principal lá vai ser o que a gente vai trazer ali para dentro né. Eu tenho alguma área com hidrogênio? Ah tem aqui ó. E também tem Drecos né. Legal. Eu acho que eu vou abrir essa área aqui. A gente vai trazer esse hidrogênio que eu acho que ele vai escapar ali para cima. Vamos fechar essa parte aqui para a parte do gelo. A gente deixa com uma portinha ali. E eu utilizo uma bomba para bombear esse hidrogênio do ambiente para dentro da nossa sala né. Como já tem oxigênio ali, o hidrogênio vai ficar preso na parte de cima da sala. E o Drecos ficando nessa parte aqui, ele vai conseguir se alimentar aí. Ficar no meio do hidrogênio né. Eu não sei se ele vai descer por aqui. Vamos ver a navegação dele. Ah não, olha só. Ele está preso porque ele não consegue pular de um bloquinho para baixo. Isso é bem estranho. Eu pensei que ele conseguia fazer isso. Mas como ele não consegue, vamos colocar mais um arenito aqui, um bloquinho. Ah, no caso eu vou colocar um bloco permeável né. Parece que eles não pulam mais de um bloco de costas para o outro. Então dá para a gente modificar a nossa salinha também né. Olha lá, até cresceu o nosso hangarvore aqui. Eu vou desativar a parte de colheita. Porque a colheita faz os hangarvores ficarem pequenos de novo né. E esse aqui é só para os nossos Drecos. Então olha lá. Temos um bloquinho agora Drecinho, corre lá. Será que ele vai correr lá? Correu, olha aí. Agora ele pode descer, pode ser chamado para ser embelezado ou para ser tosado também. Olha só que legal, tudo acontecendo aí para a gente ver né. Então vai lá, vai embelezar ele. Eles vão trazendo mais comidinho para o Drecinho. E agora ele já vai na parte de tosa. E vamos tosar o Drecinho, olha só que legal. E a tosa produz a fibra de caniço. Uma forma bem mais fácil. Ele fica pelado gente, olha só que tadinho dele. Produz duas fibras de caniço também. É bem mais, é eficiente nessa parte né. Então agora apenas precisamos, olha lá, ele comendo a planta inteira gente, meu Deus. A planta tem 3 quilos. Ah não, tem... É 1 quilo né, tá certo. Só que ele come duas plantas por vez. Então não sei como é que a planta não perdeu todo o crescimento dela né. Mas beleza, vai ter mais comida para os Drecos também. Então temos a nossa plantação. A temperatura provavelmente vai se manter estável ali. Porque não tem nada para esquentar, só a maquininha né. E vamos colocar o hidrogênio aqui dentro né. Eu estou falando demais, não estou fazendo muita coisa. Já construíram a portinha. Vamos abrir essa área aqui para o hidrogênio vazar. E eu vou construir algumas escadas aqui. Eu já quero deixar na parte mais alta ali né, a gente pode alcançar ali. Vamos com bomba de gás, vou manter essa porta fechada. Vamos impedir o uso para lá né. Assim ninguém vai para lá. Vamos construir bombinha de gás aqui e trazer o nosso cano para levar o hidrogênio para os nossos Drecos. E depois a gente vai colocar mais Drecos ali né. Vamos pelo caminho mais curto. Vou colocar a saída de gás aqui para o hidrogênio. E a gente vai bombear tudo que tiver lá. Porque se for hidrogênio ou oxigênio não tem problema né. A gente vai utilizar também dessa forma. Vamos levar os nossos cabinhos para lá. E olha aí que legal. Fica tudo pronto para a gente bombear isso aqui. Eu vou apenas abrir essa parte aqui do hidrogênio depois né. Vamos abrir já. Para deixar ele vazando aí. Ali para cima. Eu acho que eu vou precisar... De mais blocos depois né. Eu acho que os duplicantes conseguem pular ali. Deixa eu abrir... Desse lado aqui. A gente pode até... Furar o local aqui de alguma pimentera. Aqui vai. Legal. Então eu vou esperar eles construírem a parte da bomba. Para a gente ver como é que funciona. Essa exposição aí ao hidrogênio. Muito bem galera. Uma coisa que eu notei. Olha só. O nosso vagalume soltou um ovinho. Então ele está aqui incubando também. Nós podemos... Deixar aqui os ovos de criatura ainda. Ligados. Como o ovo de vagaluminho. Mas eu posso fazer outra coisa. Eu posso colocar esse ovo na incubadora. Para ele ir mais rápido. Mesmo ele estando... A incubadora estando na área dos mucuras. Nós não estamos soltando o vagaluminho. Nessa área. Então assim que o nosso... Olha só. Tem que colocar a mucura anciã aqui também. Assim que o nosso ovinho crescer. Eles vão levar automaticamente. Aqui para esse estábulo. Onde nós temos. A parte de vagalume. O vagaluminho. Aqui né. Então muito legal. A gente pode. Apenas criar eles ali. E trazer para cá. Só que os nossos mucuras não vão gostar muito disso aí. Porque agora nós temos 10 criaturas ali. Caramba. Acho que é porque deve ter algum ovinho né. Tem ovinho de mucurinha aqui também. O que vocês podem fazer com o ovo. É... Vocês podem utilizar ele para ele crescer e virar outro mucura. E olha só. Derreteu água aqui. Acho que é por causa do gelo né. Ou vocês podem... Cozinhar o ovo em um belo omelete né. Então... Para a gente fazer isso. Eu vou até tirar esse gelo ventilador. Porque... Aqui acho que deve estar um pouco frio né. Ok. Vamos remover todas essas coisinhas aqui. E nós podemos construir... O nosso quebrador de ovos. Para quebrar esses ovinhos. E transformar em ovo cru. Para depois transformar em omelete né. Vamos desconstruir isso aqui rapidão. Eu vou aproveitar que o Thales está ali. Construir o nosso quebrador para mostrar para vocês né. Olha aí. Sobrou até um gelinho ali no chão. Que vai virar água de novo né. Vamos colocar mais algumas sementes aqui. Acho que ele está quente né. Por isso que a ortiga não estava crescendo. Está em 29 ali. E aqui está em 30. Não está em uma temperatura tão boa ainda. Mas dá para a gente esperar um pouco. Legal. Vai construir o quebrador de ovos ali depois. A gente vai quebrar alguns ovos de mucurinha. Não pode quebrar todos também. Senão a gente vai ficar sem mucuras depois né. Pera lá. Já fez mais carvãozinho. Está indo muito bem essa criação aqui. Vamos ver a criação dos Drecos. Ah. Já chegou o hidrogênio aqui. Uh. Está faltando alguns canos né. Quase lá gente. E tem mais Drecos lutando aí pela nossa base né. Vamos buscar mais alguns. Quantas plantas que eu tenho. Como cada Drecos consome. 2 kg de planta. No caso aqui seria. 2 arvorezinhas inteiras. Eu não sei se ele vai comer a árvore inteira. Está bem estranho isso aqui ainda. A selvageria dele está diminuindo. A gente não tem uma noção ainda de quanto ele vai gastar. Na comilança dele aqui né. Mas no caso seria 2 plantas para um Drecos comum. E 3 para um Drecos plástico. Ele come mais a Rangarvore tá. Mas. Eu acho que se tudo der certo. A gente pode colocar mais um Drecos dentro da sarinha. Eles já estão querendo andar pela nossa base aqui né. A gente só tem que acertar isso aí depois. Vamos buscar essa folha da felicidade para trazer para a nossa base. Deixar mais bonita ainda. E o hidrogênio já está vazando aqui. Já tem até um Drecos lá se aproveitando do hidrogênio. Tá vendo eles são atraídos para o hidrogênio. Olha só como ele pula de um bloco. Tá vendo. Eu acho que ele só não consegue pular de costas né. Igual a gente viu lá. Ele trocar de posição. Talvez tenha consertado isso aí. Mas assim que os caninhos estiverem sendo. Olha só caramba. Thales você está muito rápido cara. Valeu. Está ajudando a gente a mostrar aqui as coisinhas né. O nosso hidrogênio vai entrar aqui dentro da sala. Vamos ver novamente como é que está a situação. Só um oxigênio poluído ali. Vai lá Thales. Olha aí que legal. E agora. Vem o hidrogênio para dentro da sala. Muito bem. Eu vou apenas colocar uma quantidade aqui. Que fique até esse nível tá. Eu não quero que chegue o nível do hidrogênio. Até a nossa planta. Senão vai dar problema no crescimento delas. Olha lá. Chegando o hidrogênio. Tcharam. E agora provavelmente o nosso Drecos vai se sentir atraído pelo hidrogênio. E vai subir lá. Vamos dar uma olhadinha na navegação dele. Ele consegue alcançar toda essa parte. Vocês podem checar o quanto que o Drecos consegue alcançar também. Com esse botão de mostrar navegação né. Ah. Ah. Já está com colheita pronta. Só que o crescimento está parado. Porque. É. Já está no final do crescimento né. O que está mudando aqui é por causa do hidrogênio. Nós estamos bagunçando muito o ar aqui. Então. Tem algum hidrogênio vazando para cá. Olha lá. Ele já foi na parte de cima. Vocês podem trazer o hidrogênio e o oxigênio aqui dentro. Até. A pressão ficar máxima né. E agora eu vou parar já de trazer. Para a gente parar de bagunçar. O ar lá dentro. Eu acho que já deu uma quantidade boa. Vamos parar lá em cima. Olha lá quanto hidrogênio já. Para os nossos bichinhos ficarem crescendo lá. Os pelinhos deles né. Olha lá. Ele comeu a árvore de novo. Não. Ei caramba. Ela volta o crescimento para 66. Hum. Então daria para ele se alimentar 3 vezes nessa plantinha né. Eu estou achando isso estranho ainda galera. Ah. Olha só. Finalmente temos as calorias aqui. Ele come 2 mil quilocalorias por ciclo. Hum. Bem estranho. Bom. Aqui já parou de bagunçar tudo o ar. O hidrogênio já está lá em cima. Estabilizamos ali os gases ó. Tem um pouquinho de hidrogênio aqui embaixo que vai atrapalhar né. Mas eu acho que eu tenho muito hidrogênio ali em cima. Vamos apenas desconstruir agora os canos. Que a gente não vai precisar mais de hidrogênio ali né. Ok. Nem de bomba de gás. Muito bem. E também. Sem nenhum cabo a mais aqui. Legal. E agora é só a gente trazer. Mais um drequinho ali para dentro né. Vamos buscar esse dreco. Vou clicar aqui em laçar. Prioridade 9. E assim que alguém conseguir. Buscar ele ali. Ele vai vir para a nossa. Para a nossa salinha. Então nós temos agora a sala dos drecos. E agora. Se a gente der uma olhada aqui na chance de ovo. A chance comum é 2%. Mas como ele está comendo o hangarvore agora. Nós vamos ter. É aos poucos. Um. Um ovinho de drequinho plástico. Isso aqui vai demorar demais tá galera. Não tem como eu mostrar nesse episódio. Mas. Nós vamos ter um ovo de drequinho plástico. Mais para frente. E eu acho que é assim que a gente cria os nossos bichinhos. No caso do vagaluminho. Olha só que legal. Tem mais um ovinho aqui. Já tem outro incubando. Porque eu coloquei como modo contínuo. E agora vai crescer vagalume para caramba aqui. Certo? Eu posso. Fazer o cálculo da sala. Eu acho que é assim. Caramba. Eu estou muito ruim na. No cálculo mesmo. Então vamos colocar aqui. Na calculadora. Porque eu não tenho paciência aqui. Vou colocar. 64 dividido por 12. E. Cabem apenas 5 vagalumes aqui dentro. Então o que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui para autolaçar o excedente. De 5 criaturas. Certo? Quando tiver mais do que 5 criaturas aqui. A gente vai laçar algum vagalume. E vai colocar em outra área da base. Que precise muito de decoração. Por exemplo. Talvez essa parte principal aqui. Onde eles quase que ficam andando muito. Aqui. Eu acho que tem que ser. Aqui talvez. Nós podemos colocar. Esse próprio. Nesse ponto de soltura de criaturas. Então aqui. Eu vou tirar o autolaçar. Nós vamos colocar. Tipo 9 criaturas aqui. Eu vou deixar uma prioridade. Um pouco mais baixa. Do que essa daqui de dentro. Essa daqui eu tenho que deixar alta. E. Se tiver mais do que 5 vagalumes aqui. Eles vão colocar para fora da sala. Certo? E eles vão embelezando aí. A nossa salinha. Olha só. Aqui dentro. Prioridade 9. Autolaçar acidente para 0. E a gente vai buscar esse vagalume também. Que ficou sozinho aqui. Coitado. Para a nossa salinha. Olha lá. A Catarina está chegando para laçar ele. Vem aqui vagaluminho. E muito bem. Muito legal esse esquema de buscar os vagalumes. Tadinho. Ele fica amarrado. Gente. Coitado. E se a gente alimentar eles com a parte certinha dos alimentos. Vocês vão descobrindo as novas variações deles. Eu não vou fazer a parte de variação e tudo mais. Porque demora muito mesmo. E não dá para mostrar somente em um episódio. Temos aqui 4 criaturas de 5. Esse vai ser o próximo vagaluminho. Vocês podem colocar a incubadora fora da sala. Para não ficar influenciando o número dos mucuras aqui. E eles não ficarem bravos. Vamos ver algum outro mucura que possa ser sacrificado aqui. Para a gente se alimentar. E que seja velhinho também. Tem um ali com 74 ciclos eu acho. Eles estão correndo para não ser mortos. Eu vou deixar para lá. E eles vão gerando o carvão para a gente. Vamos ver aqui na parte de minério consumível. Olha lá. 700 quilos de carvão. E é assim que a gente vai conseguindo mais energia. Até chegar a parte de outros geysers aí. De energia que a gente possa utilizar. Certo? Eu ainda vou colocar o autocoletor aqui. Para ficar alimentando o carvão para o local correto. Nós podemos colocar mais andares aqui. Com armazenadores. Para armazenar mais coisas. E criar escadas e tudo mais dentro dessa sala. Para aproveitar esse espaço vago aqui. Que os mucuras não alcançam. Certo? Então. Muito bem galera. Olha só quanto vagalume. Aqui fica muito lindo. A decoração fica máxima aqui. Porque os vagalumes embelezam demais o ambiente. Aqui dentro do armazenador. Eu posso apenas colocar os ovos e criaturas. Eu nem vou fazer isso aí. Porque já está indo direto para a nossa incubadora. E na parte de alimentação. Nós estamos colocando apenas o fosforito. Vamos passar para a parte solar também. Colocando fruto de seda grelhado. E aí. De vez em quando. Talvez algum deles vai se transformar em um vagalume solar. Olha os drecos aqui dentro. Já aproveitando a vida. Nesse belo local aqui. Vocês podem testar essa hipótese aí. De que. Se tiver apenas uma parede de costas com ele. Ele não consegue pular. Mas eu vou deixar do mesmo jeito que está aqui. Vamos ver como é que ficou o nosso estábulo. 95 blocos. Dá para deixar até mais um bloquinho a mais aí. Mas muito bem galera. Eu vou terminando o nosso episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a parte de pecuária. Começamos aí com os nossos 3 bichinhos iniciais. Mucura, Vagalume e o Dreko. Talvez. Nós temos ainda a parte do bichinho de óleo. Que eu vou deixar para a parte do petróleo. Para a gente mostrar. E temos também as toupeiras do espaço. Que quando a gente chegar no espaço. Eu mostro como elas funcionam também. Certo? É uma parte muito básica. Testem outros layouts aí. Isso aqui é uma parte muito básica. Apenas para vocês começarem a criar os bichinhos. E. Fazer a sua base. Avançar aí de certo modo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Por favor. Deixa o gostei. Que ajuda bastante na divulgação dessa nova série. E também do canal. Deixe a sua sugestão para algum próximo mega tutorial. E sobre o que você quer saber. Se inscreva no canal. E ative o sino. Assim você não perde. Nenhum próximo mega tutorial. O próximo episódio que eu colocar aí no canal. Certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Certinho? Falou galera. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.